E aí, João, como é que você tá? Tudo bem, desculpa o atraso, eu fiquei muito, muito trânsito. Imagina, atraso nenhum. Você tem carta branca aqui no Endupla com Consulta, você já sabe, né? Você é nosso profissional específico para falar de crise. Rolou crise, chama o Ricardo. É isso, é isso. E aí, tudo bem? Tudo jóia. Tava aqui no evento aqui, Toto Nefap, tava no evento agora, nosso fórum de profissionalização. Aí entrei e agora ia também, faz uns 5 minutos. Comecei a esperar o pessoal entrar, você acabou de chegar, então tá tudo certo. Legal. Muito bem. Obrigado, João. Eu vou pedir para você se apresentar, para aqueles que ainda não te conhecem, já não viram... Não é possível que vocês não viram nenhum vídeo com o João Ricardo lá no canal, tá? Vai lá no YouTube e joga João Ricardo. Vocês vão ver que tem, assim, muitos. E tá sempre relacionado a alguma crise. Então, João, fala um pouquinho de você, né? A ideia da nossa live hoje é um bate-papo mesmo, mais tranquilo, mais informal, meia horinha, para a gente comentar um pouquinho sobre esses eventos principais que estão ocorrendo relacionados à crise do Silicon Valley Bank. Então, primeiro, fala de você. Fica à vontade. Tá bem, bom, pessoal. Boa noite. Sou Ricardo. Eu sou professor de macroeconomia do ONG-MEC, do ONG-V e também sou pesquisador na Universidade Nova de Lisboa. Estava em Portugal, fiquei dois anos lá. Primeiro na Universidade de Lisboa, no primeiro pós-doutorado. Depois eu mudei para Nova. E aí agora eu estou de volta ao Brasil. E, como o Lucas falou, eu já participei algumas vezes do EDCC, em geral, falando sobre crises, né? Assim, o meu sonho é participar do EDCC falando sobre coisa boa. Mas não chega esse dia, né? Assim, as coisas só... O caos se perpetua. Chegará. Chegará esse dia que a gente vai chamar o João para a gente falar sobre samba, carnaval, música brasileira. E aí eu tenho certeza que a contribuição dele será sensacional e não será sobre crises. Quer dizer, espero, né, João? Até porque, para entender a economia brasileira, você tem muito jogo de cintura. Essas coisas estão relacionadas. Exatamente. Eu acho que no mínimo, né, João? Muito bom. Beleza. João, então, contextualizando para quem chegou agora, a gente estava falando justamente desse pedido de falência, né? É melhor você deixar claro para a gente. Se já teve pedido de falência, se vai ter algum tipo de recuperação, do Silicon Valley Bank, que é um banco que financiava, principalmente, dava crédito para as empresas de tecnologia, né? Startups. Então, ele era um banco muito importante para essas empresas e causou um medo muito grande se ele falisse, se ele viesse à insolvência, como é que ficaria os ativos de todas essas empresas que estavam lá. Então, eu acho que o contexto principal é esse. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual a situação atual. E a gente viu que teve mais um banco, né, que pediu recuperação, que também está no processo de falência. Eu não sei se eu estou falando a palavra certa, porque eu não sou economista, né? Então, por isso que você está aqui. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente. Eu já vi que o Lucas mandou uma pergunta também. Lucas, então, daqui a pouquinho já vou chamar a sua pergunta. João, fique à vontade. Bem, bom, basicamente o que aconteceu, né? Na semana passada para esta semana, assim, nós fomos surpreendidos, em alguma medida, e eu acho que essa palavra já é importante para várias coisas que nós vamos discutir ao longo dessa live. nós fomos surpreendidos com os problemas no Silicon Valley Bank. E eu acho que já é importante começar a traçar alguns paralelos, na verdade, mostrar as diferenças, com a crise de 2008, os problemas que originaram a crise de 2008. Aliás, se você não conhece, quer entender mais sobre a crise de 2008, tem um vídeo específico sobre a crise de 2008 no canal do DCC. Então, não se esqueçam de acessar lá. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte. Os problemas com o Silicon Valley Bank são problemas bem tradicionais, bem o tipo de coisa que a gente já conhece há muito tempo sobre o que acontece quando eu tenho má gestão de risco por parte dos bancos, diferentemente do que nós vimos na crise de 2008, em que os bancos tinham uma complexa relação entre instrumentos financeiros super sofisticados e que era difícil, hermético mesmo, de entender quem é que estava exposto. No caso deste banco, em particular, foi tão simples quanto. Eles pegaram muitos depósitos, como o Lucas mencionou, muitos muito pautados no setor de tecnologia. Então, é importante esse ponto, porque bancos muito maiores, normalmente, têm depósitos que vêm de diversos setores, de diversos tipos de agentes na economia. Esse banco, em particular, não tinha uma diversificação muito grande no ar dos depósitos. O que significa que, por um lado, ele era muito especializado em atender esse tipo de setor, pode ter algum tipo de ganho, mas quando esse setor começa a desacelerar, começa a ir mal, que foi o que aconteceu, há uma concentração nesse tipo de saque. Então, o que aconteceu? As empresas de tecnologia conseguiram capturar muitos recursos por parte dos gestores de capital de risco mais ou menos há dois anos, uma coisa mais ou menos assim. Então, tinham muitos recursos, pegavam esse capital, como você não gasta tudo de uma vez, você coloca no banco. E não estavam muito preocupados com aquele limite de 250 mil dólares que você conseguia ter como garantia no sistema. Eles iam lá e colocavam tudo, porque não parecia exatamente uma preocupação. Pois bem, quando o capital pode entrar, o que essas empresas fizeram? Começaram a, bom, eu preciso resgatar o que eu tenho para pagar minhas contas, pagar funcionário, pagar os investimentos que vão fazer. Até aí não é um grande problema. Mas a gente sabe, dada a estrutura do sistema financeiro no mundo todo, se todo mundo saca recursos ao mesmo tempo, não existe dinheiro suficiente, não existe moeda de recursos para todo mundo. O sistema, na verdade, só para em pé, e isso também é importante para entender o que foi feito por parte do governo norte-americano, e também fora, foi feito no Reino Unido, enfim. Ele só para em pé, se nem todo mundo sacava ao mesmo tempo. Quando começou a aumentar esses saques, o que o banco tem que fazer? Ele tem que pegar e fazer frente, porque o seu dinheiro desceu, você depositou no banco, você tem direito a sacá-lo. O que o banco fez? E é curioso, porque, inclusive, eu escrevi um artigo em contoria com um colega, que pode ser que saia nos próximos dias. Que é assim, curioso, porque se a gente descrevesse há duas semanas o que o Silicon Valley do que fez, parece a coisa mais monótona do mundo. Ele pegou um monte de depósito e aplicou em título público no governo norte-americano. Assim, não tem nada menos arriscado em tese, se eu disser dessa maneira, mas é aquela história de que o diabo mora nos detalhes. O que acontece? Eles pegaram e aplicaram, numa época que essas taxas de juros estavam super baixas, em títulos públicos, que eram títulos de longo prazo, e a ideia é você ganhar carregando esse recurso até o final. Ou seja, se o título daqui a 25 anos, a ideia é você resgatar esse título daqui a 25 anos e se o banco pudesse fazer isso, não teria problema algum, não teria acontecido nada. Mas e o que aconteceu? Começou até esse saque, esses saques começaram a acontecer, e aí eles precisaram resgatar. Quando eles foram resgatar esses títulos, ele tem que vender no mercado secundário, e aí ele está concorrendo, entre aspas, com os títulos novos, que pagam taxas de juros mais altas do que pagavam no passado. Porque quando eles alocaram esses recursos, a taxa de juros estava em zero, meio, um, dois, só que a gente começou a ver uma subida muito forte, muito rápida de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, na hora que o Silicon Valley Bank vai vender esses títulos, ele vai se ver obrigado a reduzir o valor dele para poder conseguir vender. Porque quando você reduz o valor, aumenta a rentabilidade, frente a, por exemplo, as taxas de juros dos títulos novos. Então, na hora que ele faz isso, ele é obrigado a lançar no balanço dele essa perda com os títulos. Se ele não precisasse fazer isso, se ele não precisasse de recursos, essa perda nunca ia ser registrada. Porque isso é uma nova... Veja, não tem nada de errado, não há nenhuma... Não está sendo feito nada ilegalmente. É assim que funciona. Você só registra essa perda quando ela, de fato, se materializa para esse tipo de ativo. Só que ele precisou vender. E aí, o que aconteceu? Na hora que ele precisou vender, o valor dos títulos, ele estava muito inferior ao que ele comprou. E aí vem um ajuste no balanço que assustou os investidores, assustou, por exemplo, os gestores de capital de risco. E, curiosamente, esses problemas têm um Q de século XXI que é um pouco diferente, que tem as redes sociais associadas a isso. Porque aí você começa até a velocidade de Twitter, de Instagram, enfim, de todas as redes sociais que os investidores utilizam, espalhando o medo, os temores em relação a isso. Então, vejam só. Já tinham alguns saques saindo. Eu tenho um problema de onde eles colocaram os recursos. E aí isso é potencializado porque alguns analistas olham e dizem tirem os seus recursos desse banco e isso se espalha rapidamente pelas redes sociais. Quando você combina tudo isso, não tem banco que aguente, independentemente dele ser solvente ou não. Quando tem medo, quando o pânico se espalha, a gente tem um problema. Isso foi tudo muito rápido. Na hora que isso se materializou, foi tudo muito rápido. Então, o banco começou a ter problemas crescentes de maneira muito rápida e aí no final de semana foi tentada uma saída. O Banco Central, os reguladores todos, não só o Banco Central, mas o Tesouro, enfim, o FDIC lá, todos eles tentaram vender o banco, fizeram um leilão. Ninguém quis comprar. E aí é que tem um problema, porque se ninguém quis comprar alguém, segunda-feira abre o mercado de novo. E aí, o que a gente faz com isso? Então, esse é o panorama. Esse foi o problema que deu. O problema que deu foi a má gestão de risco em algo que é natural dos bancos. Esse descasamento entre pegar depósitos das famílias e das empresas, que é algo de curto prazo, e emprestar para... E esses empréstimos normalmente são de longo prazo. Isso é do banco comercial. Isso é o que acontece de mais básico. Saber fazer essa gestão e não correr riscos em excesso é que diferencia os bancos que vão quebrando ao longo do tempo e daqueles que são mais saudáveis. Então, o que aconteceu foi um problema de gestão de risco. Muito mais simples do que o problema da crise de 2008. Então, foi isso que aconteceu. Foi essa notícia que fez com que nós tivéssemos que ter uma resposta muito forte dos reguladores. Nossa, perfeito. Eu vi muita coisa falando sobre isso, de como que, na verdade, o medo gerou muito mais uma suposta crise do que existe, de fato, uma crise relacionada a esses ativos. E aí, tem duas perguntas aqui muito boas. O Lucas, seu irmão, que está aqui presente, nosso querido editor, que falou quais ações o governo americano está tomando para não se tornar um problema maior, além de acalmar a população. O que ele está fazendo? É, eu acho que é importante entender isso, né? Porque tentar acalmar, quando o Biden vai lá e faz um discurso que não estava, inclusive, planejado, qual que é o principal papel daquele discurso? Nesse momento de pânico, precisa ter alguém que diga calma. A gente está olhando isso e nós estamos controlando. Então, agora, só dizer calma não é suficiente, né? Você precisa fazer alguma coisa. O que o governo fez? ele percebe que tem um problema na mão. Por um lado, essa má gestão de risco, você não pode simplesmente salvar o banco passar na cabeça de quem fez esse problema, porque aí você gera o que os economistas chamam de risco moral, né? Então, os outros banqueiros vão olhar e falar, bom, eu posso ser inconsequente que o governo me salva, né? Então, a gente tem esse primeiro problema. Por outro lado, não fazer isso, não fazer nada, significa deixar com que várias outras pessoas, não só aqueles que fizeram os depósitos que nada tinham a ver com esse banco, com a má gestão desse banco, mas como os depositantes de outros bancos, como as famílias e empresas que poderiam ser atingidas se se tornasse uma proporção muito mais sistêmica, você não pode deixar espalhado. Você tem que conter. Então, o que o governo fez? Eles foram lá, foram muito rápidos. E tem uma coisa que eles aprenderam desde 2008, é que você não pode demorar, especialmente quando as coisas estão no sistema financeiro, tem que ser forte, tem que ser rápido e tem que ser de uma maneira que você garanta o problema estancado, né? Não dá para ficar consertando no meio do caminho. Eles fizeram duas coisas. Primeiro, eles garantiram os depósitos, todos, de qualquer valor, acima, inclusive, daquele limite de 250 mil. Ou seja, todo mundo vai receber. Mas, eles não garantiram, eles não protegeram das perdas os acionistas. Então, tem uma separação. Você tenta proteger quem não tem culpa, mas, quem tem culpa nessa gestão, que pelo menos deveria monitorar os seus gestores, essas pessoas não vão ser poupadas. Então, tem uma diferença aqui entre você tentar proteger. É claro que aí já começaram a aparecer notícias do tipo o CEO desse Silicon Valley Bank resgatou as suas ações a semana passada ou duas semanas, se eu não me engano. Então, assim, ele certamente sabia do que estava acontecendo. Será que esse resgate foi anunciado há meses, como deve ser feito, ou ele aconteceu antes do negócio estourar? Enfim, tem várias coisas que vão acontecendo por aí. Mas o governo norte-americano, em especial, teve que fazer isso. Ele teve que estancar o problema para conter. Então, ele vai lá, começa a controlar o braço dos Estados Unidos desse banco. Por exemplo, a parte do Reino Unido foi comprada pelo HSBC pelo preço de uma libra. O preço do banco foi comprado por uma libra. Mas, na verdade, você compra o problema. Você não só compra o ativo do banco, mas você compra para ter que resolver esse problema. Mas o HSBC é um banco grande, o suficiente, vai ter apoio do governo britânico para poder equalizar isso. Mas vejam que ele é um banco regional, não é pequeno, como as pessoas estão falando, ele não é pequeno, ele é um banco importante. Mas ele não é, sei lá, o Goldman Sachs. Ele não é exatamente um banco too big to fail. Mas, a gente aprendeu que também não dá para ter dois tipos de banco só. Aqueles que eu ignoro e os que são grandes demais para quebrar. É mais difícil do que isso. E eu acho que o problema que vai continuar surgindo é a seguinte, se os reguladores deixaram passar esse banco, será que eles não deixaram passar outros? Que é onde mora o problema hoje. E é isso que, de alguma forma, o governo norte-americano tentou conter. Ele tentou conter o seguinte, para que, de alguma forma, as pessoas fiquem calmas em manter os seus recursos nos outros bancos. Mas a gente já viu que os grandes bancos estão recebendo uma enxurrada de recursos. Então, as próximas semanas podem ser desafiadoras, porque não adiantou, por um lado, não adiantou para tranquilizar todo mundo. Todo mundo é sempre muita gente, mas então, o que o governo fez? Essas três coisas. Tomou o controle, garantiu depósitos e fez com que quem fosse o dono, os acionistas, pagassem a conta. Diz o governo que não vai ter dinheiro de acionista na hora de equalizar isso. Perdão, de acionista não, de contribuinte. Tudo bem, mas não está claro quem vai pagar essa conta, porque em algum momento essa conta tem que ver. A princípio, a ideia é não colocar no bolso do contribuinte, mas não está exatamente claro quem vai pagar essa conta, mas é um problema para depois que essas coisas estiverem equacionadas. E aí, só para fechar a minha resposta, como é que eles fizeram isso? Eles fizeram um empréstimo de um ano para garantir esses depósitos. Então, eles emprestaram os recursos para que o banco tivesse tempo suficiente de fazer frente a isso e, na verdade, é tempo suficiente para vender os ativos, para alguém assumir, é tempo suficiente para você diluir no sistema financeiro esses problemas. Então, foi isso que o governo norte-americano fez e, claro, uma certa coordenação com outros governos do mundo. Bom, pelo menos a resposta foi rápida. Acho que você resumiu bem isso aí. A ideia foi ver que nem o Lucas perguntou, acalmar as pessoas, ser muito rápido nesse processo. Muito bem, nós temos uma outra pergunta bem interessante do Dr. Rubens Duarte, nosso amigo, aqui no Instagram. Sigam nosso amigo Dr. Rubens Duarte, fixei aí para vocês. Existe alguma conversa sobre um possível Basileia 4 para evitar essas crises? Olha, curiosamente, eu quando trabalhava no Bradesco, escrevi parte do caderno de Basileia 3, da candidatura de Basileia 3. Então, eu entendo um pouquinho sobre o quão importante é isso para acabar o regulatório, o que acontece? Como é que foi a evolução nos últimos anos disso? Porque, basicamente assim, o regulador dizia como que o banco deveria se comportar. Ele dizia o seguinte, para esse tipo de empréstimo, você precisa guardar tanto de capital. Para outro tipo de empréstimo, você precisa guardar tanto de capital e assim por diante. O que foi acontecendo? O que foi acontecendo é que a evolução do acabo o regulatório trouxe a possibilidade daqueles bancos que tivessem capacidade de mostrar que tinham modelos sofisticados e tinham uma gestão de risco bem feita, tanto de risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, eles poderiam usar os modelos próprios, isso que é o Basileia 3, né? Eles podiam usar o Basileia 2, Basileia 3, eu já confundi com o número da Basileia, mas eles podiam, acho que o Basileia 3, eles podiam usar os modelos próprios para poder dizer, olha, para esse tipo de empréstimo, olha só, o tipo de cliente que eu faço, o tipo de prática que eu tenho, eu posso guardar um pouco menos. Pois bem, mas o que a gente aprendeu ou relembrou com o Cribe de 2008, né? Existe uma diferença entre o risco dos bancos individualmente e os riscos sistemáticos, né? Porque às vezes eu faço uma coisa pensando no meu banco, você faz uma coisa pensando no seu banco, mas nós dois juntos somos um risco para o sistema financeiro, né? E aí começou as outras investidas de Basileia para tentar conter isso. Todos os acordos de Basileia, todas as empreitadas, o Dodge Frank que veio depois de 2008, tudo isso é feito para poder evitar a crise. A verdade é a seguinte, enquanto a gente tiver um sistema, eu não estou dizendo que ele necessariamente tem que acabar, mas enquanto a gente tiver na natureza do sistema bancário o descasamento de maturidade, ou seja, eu empresto a prazos longos e eu capto a prazos curtos, sempre que eu tiver isso a gente vai ter uma crise. Isso não dá, é intrínseco com o sistema financeiro. Há quem argumente que se a gente resolver isso, tem um cronograma super famoso, se não me engano, de Stanford ou de Chicago, já não lembro mais qual das duas, que é o John Poe Crane, ele tem um texto que diz o seguinte, olha, se a gente acabar com isso, a gente acaba com as crises financeiras. Eu acho que é muito forte imaginar isso e acho muito difícil isso passar, porque se por um lado a gente acaba com as crises, por outro, isso faz com que o sistema financeiro talvez seja um pouco mais moroso em financiar o progresso tecnológico. Então, a gente precisaria pesar o que é, quais são os custos e os benefícios. Mas assim, de alguma maneira, eu não acho que tem uma necessidade de um arcabouço muito diferente, porque o que aconteceu, de novo, foi algo super simples e que o regulador deixou passar. E aí, uma curiosidade, tem três economistas que conseguiram perceber, eles escreveram um paper em um final de semana, nesse final de semana que passou agora, de sábado para domingo, eles escreveram um paper mapeando todos os bancos nos Estados Unidos e aonde que está, a partir dessa falência, na sexta, aonde que estão as posições. Aí, esse mesmo economista escreveu, o John Colgrane, ele escreveu um texto falando assim, poxa, se três economistas, tudo bem, que são super inteligentes e muito reforçados, mas se três economistas conseguiram, num final de semana, perceber e mapear isso, como é que o Banco Central dos Estados Unidos deixou passar? Então, eu não acho que você precisa, porque assim, o Dodd-Frank, por exemplo, tem muitas páginas de regulação e não tem nenhum lugar que mostra que o banco que tinha 97% dos seus empréstimos não ser curados, que tinha um risco muito claro de seus ativos estarem em ativos que claramente, quando sob a taxa de juros vão perder valor, assim, isso é o mais básico de regulação financeira. A gente não precisa melhorar, a gente precisa de alguma forma perceber o que deixou passar, porque leis e instrumentos nós já temos. A gente precisa agora perceber quem é que comeu o bolo. Boa. Bem interessante essa questão com as organizações internacionais, o pessoal de RI já pode ficar atento em relação a esse aspecto. E aí, uma pergunta que eu estou fazendo aqui para a gente já finalizar a nossa conversa, e o Brasil? Muita gente mandando, perguntando, vejo vários jornalistas que perguntam para vocês, economistas, mas e o Brasil? Vai ser impactado? Qual vai ser, o que vai acontecer? A gente está num processo difícil agora da economia, ainda vai ter que passar por isso? E aí, e o Brasil? Pois é, eu acho que para entender o Brasil a gente precisa dar um passo a entender a economia dos Estados Unidos, que é basicamente o seguinte, tudo bem, teve essa resposta do governo norte-americano, mas como a gente não tem certeza se o regulador, se os reguladores deixaram passar outros bancos, tem uma dúvida sobre como vai ser a condução da política monetária dos Estados Unidos. Vou explicar. O problema que o Banco Central dos Estados Unidos está enfrentando hoje, assim como a maior parte dos bancos centrais, é que você tem um aumento da inflação. Aí tem toda uma discussão para saber se deveria ser com juros, se a inflação é de demanda, se a inflação é de oferta, isso tudo valeria uma live separada. Mas o ponto é, o Banco Central dos Estados Unidos está enfrentando a inflação com aumento de juros. aumento de juros normalmente vai deixando feridos no meio do caminho. A questão é você conseguir, e essa está na arte da política monetária, é você conseguir fazer a sua vida de juros sem destruir a economia. Esse é o ponto. Então, pode ser que o Banco Central dos Estados Unidos perceba que existe um certo risco, um risco maior para a estabilidade do sistema financeiro. E aí, se ele ou deixar de subir taxa de juros em algum momento ou até diminuir ou subir menos do que iria, isso vai, por exemplo, primeiro efeito, gerar um alívio para uma pressão menor para a política monetária dos outros países que respondem a do Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, dar um espaço para cortar juros. Poderia ser o caso. Mas, se isso se traduzir em uma atividade econômica mais lenta nos Estados Unidos, se isso no limite, acho, assim, por enquanto a gente não tem nenhum tipo de evidência, mas de repente começam a quebrar vários outros bancos, sabe, viramos 1907 de novo, aí o que acontece? Aí você começa a transmitir, você começa a ter saída de capitais, você começa a ter queda de comércio internacional, você começa a ter as bolsas despencam. O que está no radar por enquanto é, será que o Banco Central dos Estados Unidos vai desacelerar? E assim, pensando nas exposições dos bancos brasileiros, a não ser que alguma coisa tenha escapado por aqui também, pouquíssimo provável que a gente tenha um problema. Porque o sistema financeiro brasileiro é super bem regulado, a gente normalmente não participa das exuberâncias financeiras que o resto do mundo tem, e mais do que isso, de novo, o problema com o Silicon Valley Bank, o que aconteceu foi, na verdade, uma má gestão de algo super simples da atividade bancária. Então, não é exatamente algo parecido com aquele de 2008, em que você tinha lá aqueles instrumentos financeiros, e que um banco comprava do outro, não sabia nem o que estava comprando, eles fizeram mal o que ele supostamente é o básico do sistema financeiro. E, portanto, é pouco provável que a gente tenha, de fato, uma exposição. O que acontece é pânico. Como a gente não sabe, não saber no mercado financeiro significa vende. Você não sabe, você vende. Aí depois você descobre o que acontece. Só que quando todo mundo faz isso, os preços despencam. É a moeda que despenca, é a ação que despenca, é o preço do título que despenca. E esses movimentos normalmente são meio exacerbados. O mercado financeiro reage mais que proporcionalmente. Aí depois ele começa a pegar as informações, faz conta e faz o que a gente chama de corrige. Aí as perdas diminuem, a gente tem esse movimento. Então, se for um caso isolado ou alguns casos isolados que o Banco Central consiga conter, eu acho que o que pode acontecer é um espaço na política monetária para ele cortar juros, alguma transmissão muito pequena de desaceleração de atividade econômica nos Estados Unidos que poderia chegar aqui porque é um parceiro comercial importante, por exemplo, mas por enquanto não tem no radar porque, de novo, como o Lucas ressaltou, a resposta foi forte e foi rápida. E, portanto, eles conseguiram a princípio, a não ser que a gente tenha novos bancos e as novas informações a princípio conter alguma coisa que poderia se espalhar de um banco que, por um lado, não é tão grande, mas ele não é tão pequeno assim. Setorialmente, por setor de tecnologia, essas startups, aí eu acho que a vida pode ser um pouco mais difícil e aí se você estava pensando em abrir alguma coisa nos Estados Unidos, talvez ia ser mais desafiador. Mas eu acho que para a economia brasileira isso, por enquanto, não é exatamente uma grande ameaça, a não ser que nós descobramos outros problemas. João Ricardo, encerrando a sua conversa com uma boa notícia. É a primeira vez em muitas. Isso é um milagre. Eu estou feliz. Meu Deus do céu. Quem diria, meu amigo, que a gente conseguiria, né? Eu tenho uma última perguntinha bem rapidinho aqui do João. Só para a gente encerrar mesmo, a declaração do Nubank de que possui baixa exposição ao Silicon Valley Bank é confiável? Você tem essa informação? Olha, eu não tenho nenhuma informação para dizer que ele não é confiável. Vou dizer isso. Então, eu não tenho nada que me diga que eles têm uma exposição diferente do que a legada. Eu acho pouco provável que tenham mesmo, mas é isso, né? Eu não tenho nenhuma informação de bastidor nesse sentido. Só que eu acho pouco provável. Eu acho que teve foi muito mais um mesmo, porque eu não sei entender exatamente o que estava acontecendo. Foi tudo muito rápido, pegou de surpresa. se bem que, inclusive, eu até compartilhei isso no Twitter hoje. Teve um analista que sacou isso em janeiro. Ele, em janeiro, descreveu exatamente o que aconteceu na semana passada. A questão é que foi um analista, não foram vários, e até ele ser ouvido demorou. Mas, assim, eu acho que, a princípio, não tem nenhuma informação que diga que o Nubank vai estar mais exposto. Eu acho que foi só o medo. associaram tecnologia a um banco que não tem nada a ver o que está acontecendo. E aí, ninguém para para fazer conta e para respirar. E, portanto, eu acho que, por enquanto, não tem nada que me diga que vai ter um problema nesse sentido. Que bom, porque eu sou correntista. Eu fico muito feliz. João, obrigado. Obrigado, Lucas, que tem muito dinheiro. O fundo da atitude de crédito não vai segurar. Se fosse só, você sabe que, eu sou uma pessoa de muitas posses. Então, assim, não precisa ficar preocupado. Exatamente. Não é o meu caso. Não tem muitas posses aqui. É o de menos. Obrigado, João, pela pergunta. Pedro comentou ali, né? Professor João, sempre dando aula. É isso, né, pessoal? É maravilhoso. Esse homem é perfeito. A gente ama o João Ricardo. João Ricardo, pelo amor de Deus, o enduplo com consulta é seu. Nossa amizade é sempre eterna. Por você falar o que você quiser. Se você disse, eu acredito. Então, muito obrigado pela sua participação conosco. o primeiro convidado a participar das lives no Instagram. Tinha que ser, né? Não tem jeito. E, por favor, fala suas redes sociais, onde o pessoal pode te adicionar. Ah, sim. Se vocês digitarem Costa Filho João, tanto no Twitter, quanto no Instagram, ou João Ricardo Costa Filho no LinkedIn, vamos continuar esse papo. Se tiverem dúvidas, alguns comentários, vamos continuar esse papo por lá. Também foi um prazer, é sempre um prazer participar do enduplo com consulta. pela primeira vez, terminando com uma notícia boa, né? Olha só. Quem diria? Maravilha. João, obrigado novamente. A Fê queria muito ter participado, mas ela está, provavelmente, voando nesse momento para o Rio de Janeiro. Uma pessoa muito fina, muito chique, né? É, outro nível, né? Desculpa, né? A gente fica aqui em São Paulo. Espero vê-lo novamente, em breve, pessoalmente, e aqui no canal. Vamos combinar, sim. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo que participou, que visualizou. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau.